Eu espero posse, eu nem sou o AC Meu hipopo é que essa house, os niggas ligam o AC Me faz no dia dele, mas no resto da hora gata Os niggas tão burrados, os meu que tão sacagai Yuri, leste é malvado, bro, tipo costeidinha Tô com gola, para, tipo o presidente na linha I'm driving hard, home on the both lanes Feeling so high, flying like a airplane I'm ill, bitch, I'm insane Let's go get up, eu posso te vou te Eu estou ganhando isso, it's my life, fire 101, feel it by post with the fire Money got to live for bitches on the road Smooth criminal niggas, I got a mono roll Delivered all bars, I call it pure magic Don't worry Aqui com Ricky Bonagio Rimas saem na cabeça, tipo o adagio Face style vem de maneira espontânea Sabe como é que eu entro? Meu hipopo é quando forma contemporânea Aqui com grandes mestres da música Na Midas Live Studio Sabe como é que eu, quem que vi no rima é entulho Mas quando bebo no mic eu faço barulho Mais ou menos assim Tô com uma grandeza, uma mulher que eu amo Peraí, peraí, peraí Peraí Pelo gatão Me chama Muito obrigado Muito obrigado, muito prazer Valeu, velho O cara é a cara do samba do Sampa Kill, meu Relatinho, relatinho Relatinho, relatinho O cara é a cara do samba do Sampa Kill, meu Real, ficou tudo, muito bom O cara é a cara do samba do Sampa Kill, meu